Bom dia! Domingo! Eu vou descer pra fazer o cardio, o Fê vai passear com o Kion, com o Picolete. Tchau! Agora a academia fica trancada, gente. Antes a academia ficava aberta. Ei! Pipi! Eu vou sair correndo! Eu vou sair correndo! Eu vou sair correndo! Bom dia! Oi, eu queria a chave da academia, por favor. Eu vou sair correndo! Obrigada! Deixa aberto ou tranca? Não, tá bom! Tá bom! De nada! Tchau! Tchau, Pipi! 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 Picolezinho! Dormindo! Hoje ele dormiu no sofá, gente! E dormiu com as minhas meias! Gente, ó! Tá bem escuro! Olha aqui! O que tá iluminando são as luzes dos prédios! Tchau, Pipi! Ai, Pipi! Picolezinho! Mudo posição de dormir, gente! O lindo também é umberto, né? Eu não posso ficar enrolando muito pra treinar, não! Então, acordo, escovo os dentes, escovo a língua, bebo água, já vou fazer um cafezinho e desço! Se eu enrolar um pouquinho, tudo já dá errado durante o dia! Eu já chego atrasada pro estágio e aí tudo já começa a dar errado! Olha quando eu faço a coisa assim, tudo sem pensar, sem rapidão! E aí tudo encaixa no horário! Eu consigo fazer cardio, consigo comer, tomar banho, vou pro estágio, chego no horário certinho! Muita gente me pede dicas pra poder treinar logo cedo! A minha dica é acordar e não pensar! Ser tipo um papãozinho, sabe? Acorda, sai da cama, faz o xixizinho do dia, escova os dentes, escova a língua, põe a roupa, vem, toma água, toma um cafezinho Ou come alguma coisa, se gosta de comer, eu não gosto de comer, eu gosto de tomar água e tomar café! Toma um café, desce pra treinar! Robô! Tá, 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 tá! Sem pensar! Nada de pegar celular, nada de ver entrevista, nada de querer ver aquela conversa no whatsapp, nada de... Nada! É tá, 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 tá! Robôzinho! Sem pensar! Porque aí dá tempo! Acabei de tentar a água... Aqui ó! Pra poder fazer o cafezinho! Eu amo super coffee! Muita gente me pede pra falar sobre o super coffee! Eu sou apaixonada pelo sabor do super coffee! Super coffee e o café, eles são praticamente igual quando pensa em energia! Mas quando fala em sabor, é como se me desse um abraço! Então assim, eu amo! Mas... Ai, Drica! Eu tô com pouco dinheiro e eu quero ter energia! Não tenho dinheiro pra comprar o super coffee! Tá tudo certo tomar um cafezinho! Não é o super coffee que vai dar mais rendimento! Acho que essa tem sido a dúvida das pessoas! É o super coffee que vai me dar mais energia! O café já dá super conta ali da energia! Mas... Ai, então por que que você toma, Drica? Ai, porque eu gosto de sabor, gente! Super coffee! Me patrocina porque eu te amo! Eu uso! Eu amo! Vem falar comigo! Tô indo agora pegar a chave pra academia! Tô vendo que o chão tá molhado! Aqui, eu nem vi que choveu ontem, gente! Oiê! Deixa eu pegar pra vocês, tudo bem? Bom dia! Acabei de pegar a chave da academia! Tá bem frio hoje! Bora lá esquentar no cardio! A menina aqui da portaria! E aí, ela falou... Meu Deus! Que coragem! Treinando essa hora nesse frio! Falei... Pois é! Que coragem! Acabei de fazer uma panquequinha de aveia! Coloquei um creme de ricota, de recheio! O recheio está aqui! Saí do estádio, acabei de chegar na academia! E hoje eu vou fazer treino de pernas! Acabei de montar o agachamento! Bora treinar muito rápido! Eu vou treinar em 30 minutos! Gente, saí da academia e vim agora pro mercado! Gente, eu peguei o pepino e eu peguei também a cenoura! Eu vou pegar também, gente, o ovo! Gente, eu também vou levar esse iogurte aqui, olha! Olha a parte que eu mais amo! Essa parte aqui é quando os produtos estão tudo em promoção! Vão falando se tem alguma coisa que vocês gostaram aqui da promoção! Ó, vou mostrar tudo que tá! Vão falando o que vocês mais gostaram do preço! Olha que delícia! Esse aqui, olha só! Gente, eu peguei também esse pãozinho aqui integral! Peguei também essa couve que já vem picada e ela já é higienizada! Eu comprei essa couve orgânica! Acabei de chegar em casa, gente! Cadê o picolézinho? Não pode sair, babicó! Não pode ir pra rua, baguncinha! Oi, meu nenê lindinho! Oi, nenê da mamãe! Olha o rabinho balançando, mamãe! Oi, pequeno! Oi, nenê da minha vida! Rabinho, rabinho! Olha o rabinho balançando! Rabinho! Oi, meu tubarãozinho! Se comportou? Se comportou? Se comportou? Se comportou, né? Porque olha o que eu tô vendo aqui! Olha o que eu tô vendo aqui! Um lixo revirado, senhor picolé! Senhor picolé! Gente, eu resolvi que agora no meu pós-treino, barra, lanche da tarde, tô com vontade de comer comida! Eu preparei essa marmitinha de arroz integral, chuchu, purê de cenoura e frango! E aí, ao invés de jantar, eu vou comer essa marmita! E no jantar, eu vou comer o que seria um lanche da tarde! Eu quero inverter porque me deu uma fome de marmita! Bom, coloquei aqui na mesa a comprinha dessa semana no mercado! Gente, fala se tem coisa mais simples e mais básica do que isso! Bora lá! Peguei esse sachezinho de super coffin, ovo, cenoura, pepino, pãozinho, a couve e esse iogurte! A cenoura, eu já vou lavar, higienizar, já quero deixar ela ralada na geladeira, o pepino já vou fatiar, já vou guardar na geladeira ralado e fatiado! Iogurte, eu sempre gosto de ter um iogurte na geladeira porque mistura com o whey e fica perfeito! Se bem que esse aqui já tem 15 gramas, mas enfim, eu também gosto de colocar o whey! Essa couve, a couve é pra eu poder fazer o meu suco de todos os dias que eu tomo de manhã! Oiê! Terça-feira, em primeira manhã! Ontem, antes de dormir, eu lavo o meu cabelo com óleo! Por isso ele tá todo com óleo! E aí, tá com bastante óleo, eu vou prender ele e eu vou tomar minha água, tomar uma café, fazer um rádio... Aí, moleque, eu vou botar, eu vou botar o meu cabelo... Eu tô pensando em colocar um pouquinho mais de óleo, só mais pouco! Tipo, eu tento fazer assim... Cortar o meu cabelo... E aí, eu vou... Vem que tá! Minha gente não vai precisar, né? Tô bastante óleo mesmo! Mas eu acho que eu não vou mais tá pensando em pegar e colocar só no ponto, pra... Pra existir uma profissão só no ponto! Mas eu... Exageri bastante óleo... Com o que eu acho que... Mas eu acho que aqui é a sua situação! Aqui não tá muito óleo, não! Só um pouquinho... E aí, ó... E aí, ó... É onde também vai sem as luzes... Aí parece que chupa no cabelo, sabe? Só no... O óleo... E, ó... Esse é o quadro aqui... A gente tá precisando mais, gente! E eu amo fazer essa... Essa meditação que eu digo em mim... E eu esqueço... Eu gosto dessa lápis do cardio... Porque aí, vai agindo, o cabelo fica bonito... Então... É o quadro daqui... Eu acho que tá precisando mais daqui... Daqui... Ou mesmo daqui... Deixar bem, bem... 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 Gente... Aqui é a nossa mensagem... Hoje é a nossa mensagem... Hoje eu tenho aula... Todos... E eu entro... Free... La... La... Wow... É o é o meu quarto mês... De... ...estágio... Eu tenho todos de testagem... Tirando o estágio... A gente não ganha nada... 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 Não ganha nada... A gente tá muito preocupada... Me tinta coragem... De tirar... meu pijaminha pra poder colocar roupa de treinar, na verdade eu ainda coloquei roupa pegue escuro lá fora, gente, pegue escuro e tá frio, mas não posso ficar pensando muito não, tô pensando no frio, tô pensando no escuro, aí dá preguiça, pensa, eu não vou fazer o meu cargo agora então, vou pra me trocar depois, porque realmente tá frio mesmo, e tá muito confortável com a roupinha, tomar minha água, tomar meu café, e aí eu vou descer parece que um dia que tá frio, a água lá desce ragando, né, desce tipo, sei lá, não sei o que eu ia explicar, mas desce redonda, como um dia que não tá frio, né agora, gente, um cafezinho, quentinho, nem se frio, ó, só que abraço, hein, nossa, gente, o picolé tava deitado, ó, como ele já tá, o picolé tava todo deitado, todo cabecinha pra dentro, como que ele já tá? põe aqui, ó, picolé, tá muito cedo, vem, gente, tá muito cedo, vai dormir, põe a cabecinha no travesseiro, isso não é hora de ficar, isso não é hora de ficar, isso não é hora de ficar, isso não é hora de ficar acordado, vai ficar, vai descansar, né, menino? você precisa descansar, tá muito cedo, menino, não precisa acordar cedo, não, pequenino fim do cardio, vou agora fazer o meu café da manhã, café da manhã e pós-treino é, eu tô numa fase muito de suco detox, suco verde, eu não gosto muito de chamar, assim, de suco detox eu gosto de chamar de suco nutritivo, porque ele tem fibras, porque ele tem vitaminas, porque eu bebo 5A e porque ele é incrível e meu objetivo de tomar ele é pra me ajudar na quantidade de fibras que eu preciso por dia ele tá me fazendo muito bem, porque no estágio eu não consigo comer a quantidade de fibras que eu tô acostumada a comer quando almoço em casa, quando eu faço refeição em casa, lá eu acabo comendo um pouco menos, porque lá tem muita coisa que é crua e eu evito comer coisa crua fora de casa, morro de medo de pegar a Gapilore, eu já peguei a Gapilore no passado por mais que lá, eles higienizam, eles fazem bonitinho, mas, enfim, eu prefiro, assim, evitar aí eu acabo consumindo menos fibras do que eu preciso tá, minha estratégia aqui que foi, ah, vou colocar um suco verde com, de manhã, depois do treino, porque me ajuda na quantidade de fibras e ele vai ficar no lugar da quantidade de fibras que eu deveria comer no almoço então essa é a minha estratégia de ter esse suco verde, assim, esse suco nutritivo, assim, no meu café da manhã eu tô horrorosa mas é isso aí, daqui a pouco eu vou tomar um banho hoje é o dia, ah, terça-feira virou o meu dia preferido da vida porque é o dia que eu não vou pro estágio e é o dia que eu tenho aula e o mais louco é que o dia que eu tenho aula é o dia que eu tenho muita coisa então é matéria, é trabalho, é muita coisa só que só de não precisar ir pro estágio é... eu amo mesmo, eu tenho muita coisa na aula eu amo não precisar ir pro estágio eu tô exausta em relação... gente, eu tô exausta em relação ao estágio já faz quatro meses que eu tô no estágio eu fiz dois meses de uma área que fez saúde coletiva tô fazendo agora dois meses na alimentação coletiva, que é chamada do ano e eu sei que muita gente fala, ah, mas na minha época de estágio também era sofrido ah, não sei o que, mas todo mundo na época de estágio ganhava mesmo que fosse uma merreca gente, meu estágio é de graça então, cadê... eu não tenho... sabe, não tem nenhuma motivação de falar assim nossa, pelo menos entra um dinheirinho assim nem isso, nem isso eu tô exausta lá, sempre falta funcionário e aí, tem coisas assim que eu nem precisava eu não precisava fazer, não precisava mas me diz que eu consigo não fazer vendo o circo pegar fogo vendo pessoas que eu peguei carinho, que eu gostei, que eu achei legal todo mundo se lascando e eu lá ah, não vou fazer, não ganho nada e não é meu trabalho não consigo então, resumo da história, eu tô exausta resumo da história, terça-feira pra mim é o dia que presta folga nossa, é meu dia de folga, sendo que não é dia de folga, é loucura loucura e é isso, foi um desabafo porque eu tô saco cheio já acaba dia 7 de junho graças, graças, graças a Deus aí fico de férias aí em agosto começa meu último estágio só que esse eu emendei um no outro eu acabei um, já fui pro outro acabou sexta, segunda comecei pelo menos agora, o terceiro estágio eu vou ter quase dois meses, 7 de junho quase, quase dois meses de férias, graças a Deus sem ganhar nada também ah, desabafão precisava falar tá com essa sentinezal, tá cansada eu estou assim bora então pro sucão nutritivo bati aqui o suco, tem couve, tem maçã e tem limão gente, minha aula começou tô comendo aqui minha panquequinha de aveia gente, cheguei agora na consulta do endócrino e é isso mas tá embaçado o celular quarta-feira, acordei com muita vontade de comer um pãozinho francês o Fê foi na padaria pra mim comprou aí o pãozinho com ovo e com geleia e aqui um chá de morango bom, gente fui pro estágio saí do estágio vim pra musculação tô aqui agora, gente tô me sentindo muito, muito cansada aí, gente, o estágio ele consome todas as minhas energias é terrível quer dizer, tá tudo bem, faz tarde preciso passar por isso pra terminar a faculdade tô num leg press e é isso ah, gente, meu treino é 30 minutos só é treino rápido acabei de treinar, gente e aí agora o Fê pediu pra esperar ele ele tá vindo me buscar com o Benji aí tô aqui esperando ele e eu, minha malinha, não entendi ele tá lá gente, Fê acabou de chegar com o Benji vamos ver se o Benji vai me reconhecer quinta-feira bora então acordar hoje já vai rolar o cardio que eu faço de manhã mas eu vou fazer um treino de membro superior não vai rolar o cardio porque hoje eu vou participar da corrida que eu tô fazendo com uma consultoria é a noite, né, Ibirapuera mas aí eu vou aproveitar esse malo que eu já tô de acordar cedão de fazer um treino e vou fazer um treino de membro superior uns três exercícios pra costas três pra ombro ai, caiu o meu corpo ele meio que se acostumou em acordar cedo e fazer uma atividade e é tão louco que eu odiava fazer cardio eu era pessoa, é muito legal porque hoje eu assim acordando tão cedo no frio, enfim eu era pessoa que quando tinha treino de cardio eu pulava, não fazia ou então eu sei lá, gente, eu odiava, eu não gostava de cardio de jeito nenhum eu só comecei a fazer o cardio, eu vou ser bem sincera com vocês, tá? porque eu já tenho, porque depois de uma certa idade a gente perde essa coisa de fazer só o que quer, fazer só o que gosta em relação a treino e também muitas coisas na vida, né? e aí pensando assim, saúde, idade o cardio é muito importante três a quatro vezes por dia de trinta a quarenta minutos junto com ele a musculação pra poder, massa muscular eu também já passei do tempo de ai, massa muscular, estética, academia eu já passei desse tempo também minha preocupação agora com massa muscular é pensando que assim eu tenho que segurar minha massa ganhar um pouco e não perder, não perder pra mais tarde não acontecer nada porque mais tarde a tendência é sempre ai, gente, enfim coisas de vida adulta madura mas, voltando sobre o cardio é isso e como que eu fiz pra ele poder entrar na minha vida logo eu que odiava então, primeira coisa, bateu a consciência do minha filha, você não tem que escolher nada não minha filha, fazer, fazer o problema é seu com as conversinhas minhas comigo mesma e aí foi lindo então, lógico que os primeiros dias eu queria matar queria uma coisa chata e vai vai indo vai indo vai encaixar de um jeito que seja confortável pra você que não atrapalha a rotina é o meu jeito de encaixar realmente é assim, primeira da manhã é acordando mais cedo é mais pra que pra mim tá tudo bem acordar mais cedo então, assim, primeira coisa é entender que precisa ser feito encaixar na rotina que, né dê conta de fazer tudo insistir 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 e realmente chega uma hora que fica natural ai, agora eu resolvi participar do grupo de corrida com tem um professor que passa os treinos hoje vai ser minha segunda aula e aí é legal porque, assim é no parque do Iberapuera é uma coisa que faz eu e o Fê aí é uma coisa que faz mais dois amigos aí chega lá você acaba conhecendo mais pessoas e eu fui um dia achei super legal aí agora a gente tá indo hoje também eu também tô fazendo pilates fiz duas aulas essa semana tenho mais uma aula resolvi começar o pilates pensando muito nessa coisa do alongamento do core e de uma coisa diferente também uma vez na semana eu encaixei o pilates na minha rotina e aí são essas pequenas mudanças que eu fui adaptando que eu fui acrescentando assim ah, mas por quanto tempo só fazer pra sempre sei lá tô fazendo hoje vai durar o tempo que é, tiver que durar mas hoje é isso que tá na minha nova fase eu sou da opinião que o importante é fazer uma atividade física quer se mexer ah, o que é melhor correr ou andar o melhor é o que você pode fazer você pode correr gosta de correr ah, então corre se você só pode andar né então anda então a melhor coisa é aquilo que você pode fazer já tô descendo aqui bom, como eu falei pra vocês hoje eu vou fazer ombro e costas acabei de descer vou pegar a chave da academia ó, que escuro ai, hoje não tá tão frio graças a Deus olha lá bom dia bom dia bom dia obrigada mudou o cabelo? cortei só ai, que legal muito bonita é bom tchau obrigada cheguei aqui na academia gente montei uma estação pra fazer ombros então separei esses três pesos eu vou fazer uma trissérie assim, sem descanso bom, no outro vídeo eu postei pra vocês que tinham voltado a tomar creatina e aí vocês me perguntaram sobre horário qual que é o melhor horário pra tomar creatina então não tem, gente melhor horário pra tomar creatina o importante é não deixar de tomar então assim precisa tomar todos os dias mesmo no dia e aqui não treinar porque o resultado dele é um resultado assim contínuo então assim o importante é nunca deixa de tomar e independente ah, tomo de manhã tarde, à noite não vai mudar muito a única coisa importante é não deixa de tomar todos os dias mesmo quando não treina gente, já voltei da academia ó, mamãe aqui, sou todo descabelado horroroso Jesus amado mas bora lá sucão couve abacaxi é, limão e água bora bater colocando agora a creatina aqui no meu suco e vou bater de novo e esse suco aqui é 5A meu objetivo tomando esse suco verde todos os dias é de aumentar o consumo de fibras que eu tenho comido diariamente depois que eu comecei o estágio o meu consumo de fibras do almoço ele diminuiu porque lá no estágio tem muita coisa crua e aí eu evito comer cru então tipo salada é aí às vezes né, sempre que tem os legumes assim cozidos e pelo menos que seja lá eu vejo que eles higienizam é uma coisa assim limpinha mas eu criei o costume de não comer nada salada crua fora de casa então muitas vezes eu acabo comendo pouca quantidade de fibras no almoço então minha opção foi de manhã fazer esse suco verde que tem bastante fibras meio que pra ir pro lugar da salada das fibras que eu tô acostumada a comer no almoço que eu comia antes de almoçar no estágio então é esse o meu objetivo e é claro que a consequência de quando a gente consome fibras é se sentir com mais saciedade é vai pro banheiro mais vezes se sentindo mais saciada evita de comer em excesso e a consequência sim pode baseado em tudo que consome durante o dia sim emagrecer ajudar a desinchar mas não que o ato de tomar o suco verde por si só nossa eu vou tomar o suco verde e vou emagrecer e não faz milagre é o conjunto de tudo que acontece durante o dia inteiro então como eu tô nessa fase agora de secar a barriga e eu comecei a tomar o suco verde eu só não queria que vocês fizessem essa relação de que a Driga quer secar a barriga ela tá tomando o suco verde porque o suco verde faz secar a barriga e não então assim o que faz secar a barriga é o déficit calórico é tudo que eu como durante o dia esse suco verde sim pode ajudar diante de tudo que eu contei pra vocês então assim não é um milagre mas é tudo que faz durante o dia inteiro eu acho que é muito importante deixar isso claro pra vocês pra que ah porque aqui eu gosto sempre de explicar tudo pra vocês pra que vocês aprendam e façam tudo do jeito real fazendo agora minha panquequinha de aveia aqui gente minha panquequinha recheio eu coloquei queijo de mostrela de búfala e creme de ricota light tô indo pro estágio gente ó olha minha mala tô levando o colezinho tá junto a gente vai passar na padaria pra pegar o Fê e os dois vamos levar pro estágio e o estágio é perto nós vamos a pé aí o Fê e o Bendy eles me levam gente essa então é a minha rotina pra vocês de um jeito real que eu amo mostrar pra vocês se você chegou no vídeo até aqui caramba obrigada assistiu até o final aí nos comentários pra eu saber que você está até o final coloca nos comentários dois corações dois emojis de coração que aí eu vou saber uma coisa importante eu esqueci de contar pra vocês no começo do vídeo mas eu vou falar agora a programação do canal é vídeo toda terça quinta e domingo toda terça e quinta é vlog de rotina e todo domingo são as minhas marmitas da semana tudo baratinha tudo pra emagrecer tudo pra perder barriga ah e no próximo vlog também eu vou contar como foi minha consulta no endócrino porque eu fui no endócrino e eu acabei não contando como que foi e aí no próximo vlog eu vou contar como foi minha consulta com o endócrino combinado? então não esquece no comentário coloca dois emojis de coração pra saber que você chegou até aqui e é isso beijos a noite eu vou correr no Ibira e aí eu vou começar um novo vlog tchau tchau